Olá a todos, eu sou a Cheia da Multimercado. Admito que houve um momento na minha vida, anos atrás, em que andei por aí sem usar capa no telefone. Eu sei, foi uma tolice. Especialmente porque eu costumo ser desajeitada com os meus eletrônicos. Quantas vezes você já derramou líquido no seu laptop? É claro que durante esse período muito arriscado da minha vida que eu usei o iPhone sem capa, deixei-o cair e quebrou o visor. Acontece que a reparação do visor é super cara. Quem diria? Você conseguiria navegar no Instagram com o visor rachado? Não é divertido, não é fácil. Nós somos da Multimercado e usamos o Instagram para promover e mostrar os nossos trabalhos. Então um visor funcional é ainda mais essencial. Felizmente aprendi com os meus erros do passado e agora não sonharia em andar por aí com o meu telefone sem capa. Para as pessoas que deixam cair várias vezes o telefone, a série Outerbox Defender oferece proteção extrema para o telefone, mantendo-o fora de perigo, desde cutucadas diárias até quedas acidentais. Pelo menos é isso que a Outerbox afirma. Mas é verdade. Eu vou abrir um iPhone 13 Pro Max e vou equipá-lo com uma capa da Outerbox Defender Series. Vou deixá-lo cair de alturas diferentes. Isso mesmo. Não se preocupem com o iPhone. Isso faz parte do nosso trabalho. Apesar dos relatores de testes que recebemos de nossos fornecedores, nós também testamos para ter a certeza que estamos ali a entregar o melhor produto. E temos aqui a nossa capa da Outerbox Defender Series. Outerbox Defender Series. As capas Defender da Outerbox são robustas e pesadas. Têm três camadas para proteger o seu telefone. Policarbonato, borracha sintética e coldre de policarbonato. Você poderia deixar cair o seu telefone uma quantidade infinita de vezes, neste caso, e ele permaneceria ileso. Todas as outras capas de proteção que usei para o meu telefone são humilhadas pela Defender da Outerbox quando se trata de proteção contra quedas. A primeira coisa que eu notei é que o telefone ficou mais pesado. Vou ligar e vamos lá para fora fazer os testes de queda. Bom, já estamos aqui onde nós vamos efetuar o nosso primeiro teste de queda. TACTO! Agora vou elevar ainda mais o de braço. e vamos lá para fora fazer os testes de queda. E vamos lá para fora fazer os testes de queda. Fizemos dois testes que foi em queda livre. Agora vamos fazer o lançamento oblíquo. Lembram-se da cinemática? Vamos? Produção, vamos! Sem cortar! E vamos lá para fora fazer os testes de queda. Viram? Novamente intacto. Super resistente esta capa. Vá lá. Depois de todas estas quedas, o iPhone permaneceu intacto, mas a capa sofreu alguns danos. Aqui... 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 Se gostou deste conteúdo, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino das notificações, siga-nos no Instagram para não perder nenhum conteúdo. Se gostou deste conteúdo, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino das notificações, se gostou deste conteúdo. Thanks, se gostou deste conteúdo, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino das notificações,